Olá, noveleiros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal, inscrevam-se e saibam antes tudo o que vem por aí em sua novela favorita. Nos próximos capítulos da novela Bom Sucesso, Alberto terá um encontro com a morte e Nana pede a ajuda de Paloma ao ver que o pai está prestes a morrer. Em cena prevista para 8 de outubro, o empresário verá a morte de perto. Passando muito mal, Alberto cairá desacordado. Sofia pedirá a Nana que busque Paloma. Desesperada, a esposa de Diogo irá atrás da costureira e a levará para ver Alberto. Ao ouvir a voz de Paloma, Alberto recobrará a consciência e ficará fora de perigo. Dias após esse fato, Nana irá à procura de Paloma novamente e pedirá que ela volte a trabalhar com o empresário. Paloma ficará em choque com a proposta. Ela deixará claro que ficou muito magoada ao ser acusada de roubo injustamente e ter sido mandada embora sem direito a se defender. Eu tô surpresa. Nunca pensei que fosse ouvir essa proposta principalmente vindo de você. Falará a costureira. Eu imagino. Mas por favor, faça isso pelo meu pai. Ele gosta tanto de você, vai implorar Nana. Paloma dirá que vai pensar e comentará com Ramon sobre a proposta da irmã de Marcos e o noivo ficará furioso. Vocês acham que Paloma e Nana ainda serão boas amigas, pessoal? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários. Para saber o que mais vem por aí nos próximos capítulos da sua novela, clique em um dos links que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo. Quer saber tudo sobre sua novela? Basta clicar em gostei. Fazendo isso, o YouTube lhe avisa todas as vezes que houver um vídeo novo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. E se inscreva no canal.